O telefone já me acostumado com o meu, eu quero filmar e o negócio, tá filmando agora, maluquice é essa. Olha a minha casa. O telefone já me acostumado com o meu, eu quero filmar e o negócio, tá filmando agora, maluquice é essa. Olha a minha casa. E a minha. Da Fifi, olha. Ah, um tour pelo rame, hein? Pelo nosso rame, hein? Ó, a cama da Sofia tá aqui na frente, ó. A cama da Sofia já tá pronta. Oi. E aqui? Olha a Sofia. Olá, pessoal. Vamos tomar café. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Lá vamos nós. Estamos tomando um cafezinho aqui. Que ninguém é de ferro, né? Falou, gente. Falou, gente. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.